Bem-vindos a mais um vídeo. A receita de hoje foi um pedido de vocês. Eu postei esse doce que teve na minha casa e foi tipo um absurdo de print no Snapchat. Se você ainda não me segue, me segue lá. Então eu vou ensinar pra vocês um bolo de sonho de valsa. Coisa leve. A receita de hoje é feita em quatro etapas. Então eu escolhi fazer o vídeo com bastante calma, vai ficar um vídeo um pouco mais longo. Mas pra vocês não terem nenhuma dúvida, não é complicado. Na massa do bolo a gente vai usar quatro ovos separados. Então quatro claras e quatro gemas. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. Uma xícara de chá de leite quente. A gente acabou de aquecer o leite. A gente, sou eu e meu alter ego, porque não tem mais ninguém aqui comigo falando com vocês. É uma xícara também de chá de açúcar. E uma colher de sopa de fermento em pó, aquele fermento químico normal. Pra parte do recheio, a gente vai usar uma lata de leite condensado. Duas gemas. Duas colheres de sopa de amido de milho. 500 ml de leite. E meia xícara de chá de creme de leite. Próxima etapa. Gente, é bastante, mas é fácil, eu juro. É a calda. A calda é simplérrima. É só você pegar uma xícara de chá de leite e três colheres de sopa de chocolate em pó. Gente, chocolate não achocolatado. Isso já é um doce muito doce. Então não precisa do açúcar do achocolatado. Agora a última etapa é a cobertura. Como calorias nunca são demais, a gente vai usar 300 gramas de chocolate ao leite, aqueles em barra mesmo. Derretido em banho-maria. Então ele fica um chocolate assim, líquido, né? Não tem erro. Uma xícara de chá de doce de leite pastoso, cremoso. Doze sonhos de valsa, que eu ainda não abri. E seis sonhos de valsa cortados ou picados pra decorar. Aí você faz a seu critério. Vamos mão na massa, a hora de fazer a massa do bolo. Agora, numa batedeira, vamos bater as claras em neve. Então clara em neve, pra quem não sabe, é aquele momento... Como você sabe se, tipo, já tá clara em neve? É aquele momento que se você virasse o bolo de clara em neve, ele não cairia no seu cabelo. Ninguém vai fazer isso, mas você entendeu o espírito. Tudo que as pessoas dão muito print, eu obedeço. Agora, com as claras já em neve, eu vou acrescentar as gemas e o açúcar e bater mais um pouco. Agora eu vou acrescentar o leite quente e misturar até ficar cremoso. Daí a gente vai sair da batedeira. Agora que já tá cremoso, eu vou sair da batedeira pra mexer na mão a farinha e o fermento. Pera aí. Bem cremoso e bem airado. Vou misturar na mão. Toda a farinha. E eu sempre, tipo, vó mesmo, coloco o fermento por último. Tipo, último, último, último. Tipo, depois que já tá tudo bem misturadinho, eu coloco o fermento e só mexo o necessário. Vou mexer com o fuê. 25 de março, arrasando, hein, Rafa? Agora que tá bem misturado, vou colocar o fermento. Como eu falei, só misturar o necessário, querida. O forno foi pré-aquecido a 180 graus. E a forma que a gente vai usar, vou mostrar pra vocês. Eu peguei uma de fundo falso, que eu sempre acho mais fácil, mais prático. Ela já tá untada com manteiga, já polvilhei farinha e ela tem mais ou menos 23 centímetros de diâmetro. Mais ou menos porque eu medi na mão, assim. Mas só pra vocês terem uma ideia, que vocês sempre me perguntam o tamanho de forma. Agora que o bolo tá no forno, eu vou... A gente vem pro fogão. Uma panela, vou colocar todos os ingredientes do recheio, menos o creme de leite. Então, o leite. O leite condensado. Essa é uma receita realmente pra quem gosta de doce. Ela é, tipo, bem doce. Mas quem não gosta, gente? Sério. E teça. Alien. As gemas. E eu dissolvi o amido de milho em um pouquinho de leite. Pra não empelotar. Aí. Misturo tudo e mexo até engrossar. Mistura bem. E agora a gente vai levar pra resfriar um pouco. Tô de olho no bolo, né? Que tá no forno. E agora vou deixar esse recheio amornar e dar uma resfriada. É close suculento, chama. Take suculento. Agora pra calda, eu vou aquecer o leite e só misturar com o chocolate em pó. Então eu vou aquecer no microondas mesmo, gente. Porque a vida é uma só. Agora o leite aquecido, vou dissolver o chocolate em pó. E reservar. É a parte mais... É a etapa mais fácil. Coloquei 30 segundos no microondas. Pronto. Vou deixar de lado. E agora vou pra nossa cobertura. Primeira parte é você misturar o chocolate que a gente derreteu em banho-maria com o doce de leite. Uma mistura nada, gostosa zé. Nossa, é tipo um tuíque estretíssimo. Nossa senhora. Hum! Nada mal. Agora, devidamente misturado, vou voltar com a nossa batedeira e vou bater essa mistura com os 12 sonhos de valsa que vão pra cobertura. Vou colocar o chocolate com o doce de leite. Você vê que a consistência já tá mais durinha, mas se o seu ficar muito líquido, deixa uma meia hora, 40 minutos na geladeira, até ele ficar assim. Funções de valsa. E vou bater um pouco. Ó, pra vocês terem uma ideia de como tá ficando, tá vendo que fica como se fosse enorme o sonho de valsa. Ó, só pra vocês terem uma ideia, é esse o... a consistência que a gente quer. Se você já comeu... Se você não comeu, miga, você não tem ideia do que você tá perdendo. Se você já comeu aquele ovo maltine de colher, é mais ou menos essa a consistência que a gente quer. É tipo uma Nutella, só que com pedaços, assim, crocante. Uma dica, se essa sua mistura ficou muito seca por algum motivo, dá uma regada com duas colherzinhas da calda, que vai resolver e vai deixar mais molhadinho, que é como a gente quer. Agora a gente já vai montar. Peguei a primeira parte do bolo e vou regar com um pouco de calda. É só pra deixar ele mais molhadinho mesmo. Eu peguei essa colher grande, exatamente pra não ficar aquele depósito todo em um lugar só. Vou colocar o recheio. O bolo... ai, esqueci de falar, gente. O bolo eu cortei em três pedaços, tá? Então eu fiz dois cortes no bolo. Fica aquele bolo que tem dois recheios. Caso a sua forma seja um pouco maior ou o seu bolo não tenha ficado tão alto, você pode cortar só uma vez e faz um recheio. Aí você vai perceber que talvez tenha muito recheio em da calda, mas... Vai dar tudo certo, porque muito recheio é só alegria, ó. A outra parte do bolo... A produção exclama! E vou também regar do mesmo jeito. Pronto. Hora de mais um receio. O que é recheio, querida? Nunca é demais. Olha essa textura aqui. Fala pra mim. Você não tá uma perdizão. Agora vou espalhar. Eu peguei uma espátula, porque... Essa cobertura ficou bem densa. E vou espalhando com cuidado, porque o bolo não pode zambar. Ele pode zambar, porém ele não é a Juliana. Agora que eu já cobri tudo, eu vou dar uma graça e colocar um pouco de sonho de valsa em cima. Se você não quiser, é só tema livre, não coloca. Só pode dar uma graça, entendeu? Porque não tá doce o suficiente. Ai, acho que eu vou fazer um coração de sonho de valsa. É boa. Como é que faz um coração de sonho de valsa? Eu sabia. Eu não vou fazer coração de sonho de valsa. Óbvio, um sonho de valsa em cima, ó. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e também mandem sugestões. Essa foi uma sugestão de vocês. Então, às vezes tem gente que quer aprender um doce específico que não sabe, um prato. Comenta aqui, dá like no vídeo. E beijo, que agora eu vou provar. Gente, olha o tamanho desse bolo, sério. É isso. Não é absurdo. Não tem condição. Inclusive, esse é um bom bolo base básico. A massa dele é boa, essa receita da massa. Essa caldinha que você rega, que deixa o bolo mais molhadinho. E também esse recheio. O bolo não é doce. Então, se você quiser usar essa receita como base, é só você trocar a cobertura e fazer de qualquer sabor que você quiser. Não é muito doce, porque a massa não é tão doce. O recheio é aquele creme base de pavê. O que é realmente doce é a cobertura. Mas assim, na hora que a gente faz o bolo, a gente fica com a sensação de que a gente tá fazendo uma... Tudo bem, é uma bomba calórica, mas que a gente tá fazendo uma coisa muito doce. E não é. Por mais que seja assim, bem... Gente, olha. Estou dando nervoso. Nossa Senhora, tchau. Vocês não têm noção. Pode provar. Cortou.